Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa começa nesta terça-feira em 41 municípios do Amazonas e em 2 do Pará. Cerca de 595 mil animais devem ser imunizados nos dois estados. Em abril, a campanha será feita nos rebanhos de Roraima e Rondônia. Já em maio e junho, será a vez dos animais dos outros estados, menos em Santa Catarina, que é reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. A estimativa é que aproximadamente 170 milhões de bovinos e búfalos sejam vacinados em todo o país nesta primeira etapa. O Brasil tem um rebanho de 212 milhões de bovinos e bubalinos. E no ano passado, a vacinação contra a aftosa atingiu um índice de cobertura de mais de 98%, de acordo com o Ministério da Agricultura. A partir do dia 4 de abril, brasileiros que enviaram recursos de origem legal ao exterior sem declarar, vão poder regularizar a situação na Receita Federal. A medida que integra as iniciativas do governo federal para o reequilíbrio da economia deve gerar cerca de R$ 21 bilhões. Brasileiros que enviaram recursos legais ao exterior até o dia 31 de dezembro de 2014 e que não declararam a Receita Federal, têm até o dia 31 de outubro deste ano para regularizar a situação. Podem ser repatriados recursos em contas bancárias, bens e direitos como imóveis e ativos como marcas e patentes. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas, desde que não tenham condenações de crimes tributários, como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e contra a ordem previdenciária. Não podem participar do programa pessoas que ocupam cargos públicos por eleição, cargos de chefia ou direção na administração pública até 13 de janeiro de 2016, além de cônjuge e parentes de até segundo grau. O contribuinte tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o valor repatriado e outros 15% de multa. Os valores que estão nessas condições, com a data de corte de 31 de dezembro de 2014, eles têm agora a oportunidade de regularizar a sua situação perante a Receita Federal. Eles vão declarar espontaneamente que têm esses recursos e vão pagar 15% a título de imposto e 15% a título de multa. A arrecadação vai depender do número de contribuintes que vão aderir ao programa. A Receita Federal trabalha com o que está estipulado no Orçamento da União, que é arrecadar 21 bilhões de reais com a repatriação de bens. 38 milhões de pessoas acessaram o programa Aqui Tem Farmácia Popular nos últimos 10 anos, 45% deles idosos. As farmácias conveniadas ao programa oferecem 25 produtos, 14 deles de graça e o restante com descontos de até 90%. O governo federal já investiu mais de 10 bilhões de reais na ampliação do programa e a oferta dos medicamentos. A média mensal de atendimentos é de 9 milhões de pessoas. Os remédios mais procurados são para hipertensão e diabetes. Para retirar os medicamentos, o beneficiário deve apresentar identidade, CPF e a receita médica dentro do prazo de validade, que em fevereiro deste ano foi ampliada para 180 dias. De olho na recuperação econômica, o governo federal vai diminuir as taxas de juros na utilização dos fundos constitucionais para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com juros menores, o governo estima que as contratações desses empréstimos possam chegar a 26 bilhões de reais neste ano. Para financiar desde grandes obras em infraestrutura até um pequeno negócio, empresários que moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem recorrer a fundos regionais. São eles os fundos de desenvolvimento e os constitucionais. Esses fundos financiam projetos e cobram taxas inferiores às do mercado. E para incentivar ainda mais o desenvolvimento local, o governo federal diminuiu as taxas de juros. A expectativa é que os fundos, cumprindo a sua missão, possam participar nesse momento de retomada do crescimento, que possa trabalhar na aplicação dos recursos para a geração de emprego e renda da população. E também combater a desigualdade social. A nova regra vale para grupos empresariais que tomarem empréstimos até o fim de 2016 ou que tomaram financiamentos entre janeiro e março deste ano. A renegociação pode ser feita em bancos oficiais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o da Amazônia. Um exemplo é redução para investimentos em infraestrutura. A taxa de juros caiu de 12,75% para 10,5% ao ano. Os fundos são alimentados por repasses do governo. No caso dos constitucionais, eles recebem a cada ano 3% do que é arrecadado com o imposto sobre produtos industrializados. Para o Ministério da Integração Nacional, que também administra os fundos, a expectativa é movimentar o maior volume de recursos neste ano. Temos uma expectativa de contratação em todo ano acima de R$ 26 bilhões, o que nós estamos estimando para este ano de 2016. Obviamente, isso vai depender também da arrecadação, porque estes fundos, o Fundo Constitucional, tem uma vinculação direta com o valor arrecadado de IPI e imposto de renda. Voltamos daqui a pouco ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal.